Um encontro fantástico de João Anzanello Carrascoza. Todos os anos eles se reuniam na floresta, à beira de um rio, para ver a quantas andava sua fama. Eram criaturas fantásticas e cada uma vinha de um canto do Brasil. O saci-pererê chegou primeiro. Moleque pretinho de uma perna só, barrete vermelho na cabeça, veio manquitolando, sentou-se numa pedra e acendeu seu cachimbo. Logo apontou no céu a serpente emplumada e aterrissou aos seus pés. Do meio das folhagens saltou o lobisomem, a cara toda peluda, os dentes afiados enormes. Não tardou? O tropéu de um cavalo anunciou o negrinho do pastoreio, montado em pelo no seu bairro. Só falta o boto, disse o saci-impaciente. Se tivesse alguma moça aqui, ele já teria chegado para seduzi-la, comentou a serpente emplumada. Também acho, concordou o lobisomem. Só que eu já teria apavorado. Ouviram nesse instante um rumor à margem do rio. Era o boto saindo das águas na forma de um belo rapaz. Agora estamos todos, disse o negrinho do pastoreio. E então? Perguntou o boto, saudando o grupo. Como estão as coisas? Difíceis, respondeu o saci e soltou uma baforada. Não assustei muita gente nessa temporada. Eu também não, emendou a serpente emplumada. Parece que as pessoas lá no nordeste não têm mais tanto medo de mim. Lá no norte se dá o mesmo, disse o boto. Em alguns locais ainda traio as mulheres, mas em outros elas nem ligam. Comigo acontece igual, disse o negrinho do pastoreio. Vivo a achar coisas que as pessoas perdem no sul, mas não atendi muitos pedidos este ano. Seu caso é diferente, disse o lobisomem. Você não é assustador como eu, o saci e a serpente emplumada? Você é um herói. Mas a dificuldade é a mesma, discordou o negrinho do pastoreio. Acho que é a concorrência, disse o boto. Andam aparecendo muitos heróis e vilões novos. Pois é, resmulgou a serpente emplumada. Até bruxas andam importando. Tem monstros demais por aí. São todos produzidos por homens de negócios, disse o saci. É moda, vai passar. Espero, disse o lobisomem. Bons aqueles tempos em que eu reinava no país inteiro, não só no cerrado. A diferença é que somos autênticos, disse o negrinho do pastoreio. Nós nascemos do povo. É verdade, disse o boto, mas temos de refrescar a sua memória. Se pegarmos no pé de uns escritores, a coisa pode melhorar, disse a serpente emplumada. Eu conheço um, disse o saci. Vamos juntos atrás dele. E foi o primeiro a se mandar a mil por hora em uma perna só.